Se muitos soubessem que paz sem igual Tem quem o perdão alcançou Por fé buscariam a graça eternal Iriam a Deus que os amou A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem que grande amor Desfrutam os santos de Deus Iriam a Cristo Jesus o Senhor Teriam herança nos céus A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem a glória que há No reino que vamos herdar Creriam em Cristo que vida nos dá Iriam o mal rejeitar A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus